A coloração diferente do céu. Aqui é o lado sudeste para leste. Em um giro de 360 graus, o lado do pôr do sol, que é o oeste, que é este, não tem a coloração. Rosada, avermelhada. Tempo chuvoso, cheio de nuvens. Olha só que interessante, bem em cima do segundo RCC, ou do segundo RCM, em Pirassununga, São Paulo.